E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG e bem-vindos a parte 5 de Bridge of Fire 4. Vamos lá então, né? Estamos aqui nesse lugar estranho, né? Do nada a gente apareceu aqui. Vamos dar uma examinada, uma xeretada. Vem aqui, que tem um Aurum e monstros. Vamos lá. Esse aqui tem que quebrar a armadura primeiro. Eba! Esquivei. Toma. Uou, crieptei. Quebrou. Tá fraco. Acabou. Ha-ha. Os bichos daqui dão um XP mais considerável, né? Perto dos outros que a gente já encarou. Passo corredor aqui. Xeret aqui. Achamos outro Aurum. Alguém está vindo. Alguém está vindo. A estátua de sacrifício continua a crescer. Hã? Eles vão nos ver. Se nós andarmos por trás da cortina devagar, poderemos ir para o outro lado sem que sejamos vistos. Então vamos rodar a câmera. Voltei sem querer. Epa! Deu um flash, parece. Sonho? Ah, tudo foi um sonho então. Sim, você estava nele. E Ryu também. Um sonho onde todos nós fomos resgatar Elina. Você quer dizer, você teve o mesmo sonho? Aham. Ershin diz que esse é o sonho do Ryu. Então os três sonharam a mesma coisa. O que você quer dizer, Ershin? Ershin diz... Que é um sonho de um futuro possível. Que foi visto pelo olho do dragão. É? Tipo uma visão do futuro, premonição. Você quer dizer... Espere um segundo. Você quer dizer que se nós o levarmos conosco... Ele pode nos levar ao lugar que nós vimos no sonho? Ele pode nos levar a Elina? Aparentemente sim. Epa, acordou. Ó, Ryu agora também tem visão, é? Bom, chama a visão ao que quiser. Eu quero acreditar que é real. Até agora não tivemos muito pelo que seguir. Mas agora eu sinto de alguma forma que estou mais próximo da minha irmã. Como se fôssemos finalmente estar na trilha certa. E tudo graças a você, Ryu, não é? Ershin diz que ela quer ir para onde Ryu vai. Ah, óbvio, né? Acompanhar o Ryu. Bem, então vamos indo. Não podemos usar o planador. Então teremos que cruzar a pé. Nós vamos seguir o litoral e ir ao norte. Então beleza, Kray, vamos seguir o litoral, né? O que nós vamos fazer então? Venhamos para a nossa esquerda. Voltamos para Shamba. Olha lá, tem um caminho para Kurok ali, tá vendo? Lembrando que agora você pode voltar para Sarai ou fazer qualquer coisa, se você quiser. Mas... Vamos continuar o caminho então. Eu vou achar um encontro aleatório. Que é bom dar uma alpadinha aqui, porque a gente vai precisar. Pegar alguns itens também. Catão eye drops. Treta. Ó, aqui tem bastante inimigo. Nossa. Ah é, esse ele comanda... O outro bichinho a bater no adversário que ele escolheu. Burn. Vocês vão ver só. Olha lá, vocês veem que a Irshin está na equipe. Só que ela não bate. É porque esse jogo é muito interessante. Você pode carregar os 6 personagens na batalha e trocar eles no meio da luta, entendeu? Então é muito da hora. Por enquanto nenhum que dá uma habilidade decente para aprender. Se você quiser catar uma arma melhor para o Ryu, tem uns bandidos mesmo, que você acha que como monstro... E eles... Ah lá, esses mesmo. E eles dão a chance de dropar uma arma melhor para o Ryu. Vou tentar aqui. Deixa eu dar skill. Ah é, eles são fortes também. Quase foi. Ah lá, ele tem seaver também. Uou. Quase morreu. Toma. Ô merda. Só tem ela ali então. Fala o seguinte. Chega mais. Substitui ela aí. Se curou o Vadio. Tem problema. Toma o counter aí. Ah, errei. Pronto. Só tem um agora. Vambora. Olha o dano dele. Apanha café, rapaz. Não. 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 Tchau. São fortes mesmo. Ó o XP também. Seis. XP aqui é bem decente. Vou usar... Skill da... Própria Nina para curar ela aqui. É bom. Já era. Bom, eu vi que parece que eu não vou ganhar. Só vou fazer mais uma luta. Para não prolongar o vídeo também né. Vocês não vão querer ficar vendo luta aleatória. Mas só dando a dica do bandido. Que eu falei. Aí eu prossigo. Ô geleias. Vamos lá. Orra. Fortinho você hein. Tchau. Bosta. Essa daí bate em todos. Vai lá. Acabou o champs. Beleza. Agora eu vou prosseguir. Senão não vai ficar aqui à toa. Só vou curar o Kray ali. Que ele tomou um golpe meio violento. Ô merda. Monitor. Tem que ficar esperto com o meu AP. Que eu vou precisar dele daqui a pouco. Ah é. Eu voltei né. Eu tava voltando. Vamos entrar aqui em Kurok. Aqui também tem bicho então. Ó lá. Já me receberam na porta. Tua geleia. Vai morrer. Falei? Ah isso foi rápido. Muito rápido pra falar a verdade né. Meu Deus. Tomara que não esteja saindo nada de vós. E o Wolf. Ah. O mundo é cheio de tolos. Alguns que procuram os mestres da arte da magia. Ah, beleza. Não. Ah, então você é um discípulo das artes místicas. Bom. Agora a gente pode. É legal isso. Que tem nos outros Breach of Fire. Se vocês já jogaram também. Se não. Vamos conhecer agora. Tem os mestres né. No jogo. E aí eles ensinam várias skills pra gente. E tipo. A primeira skill que ele vai ensinar é Edge. É uma skill parecida com a Civer da Nina. Eu acharia bom pro Ryu aprender. Então eu vou pôr nele. Pera aí gente. Dá uma tossida aqui. Ah. Bom. Já era lá. Já deixei pra ele aprender. Aí ele fala das magias e tudo mais. E que pra começar a aprender eu tenho que fazer pelo menos. Um combo de 5 hits. Ou mais. E voltar aí. Quando eu conseguir. Como a gente vai fazer um combo de 5 hits. É bem simples. Acho uma briga que tem 4 bichos. Ah. Essa não dá. Mas beleza. Vamos lá. Blind. Ah bom. Pelo menos ele não acertou o blind. Uou. Gritou o garoto. Tem um combo de 5. É mais fácil achar quatro monstros no outro mapa. Na minha opinião. Nesse aqui. É meio complicadinho. Você vai achar no máximo 3. Juntos. Mas você até acha. Também. Vamos ver. Dois O bom é que dá uma alpada na equipe também com isso Esse negócio da técnica aqui que eu tô fazendo o combo é opcional Mas eu aconselho porque ajuda bastante futuramente Então Vai lá Porcaria Porra, vocês são mais resistentes Poxa, o Kray tá gritando pra caramba Já era Ryu também passou Última tentativa aqui, se não vir Eu vou voltar lá no mapa mundo que lá é mais fácil Realmente Veio um só agora Bom, então vou voltar Vamos fazer o combo lá Fica andando aqui até aparecer o ponto de interrogação lá Beleza, entrei Agora eu vou panguar até achar quatro inimigos Bom, tenha o Burn e o Seaver também né, pra fazer esse combo Ah, dois Merda hein Vamos lá, vai Matar eles Vai bandido Tô, gente Tô, gente É muito dano Toma essa porrada Espera aí Espera aí, ele tá em volta Valei Que azar Não tô ganhando a arma Que azar Rapaz Agora que eu quero Eu achei uma vez Vocês lembram que eu achei quatro? Agora que eu Ah lá, ó Perfeito Você viu a rempa É essas brigas mesmo que é bom Começando pelo Ryu Da Burn De preferência no meio Depois vem o Seaver Logo em seguida Aí que o Kray você pode só bater Um Sete Nossa Sério Isso aí Oxe Erxinho Pô Já fiz O combo Vamos voltar Agora não é Acho que é premeditado Ter um inimigo aqui na entrada né Deve ser, cara Pera aí Acabou bem Kray Level Up Eu não tô afim de usar o resto do meu MP MP Costume de Final Fantasy e outros Não tô afim de usar meu AP não Então Vá uma Healing Herb Bom, como eu disse Tá com o Ryu né Que ele é aprendiz do Ryu Wolf aqui Então olha lá Você veio falar com ele Ah Ele Hum Interessante Aí ele ensina Olha lá Eu Ryu Já era O que que você quer Não quer mais nada Porque o próximo agora Ele vai pedir 10 hits de combo E aí já é meio complicadinho de dar Eu consegui dar 7 Porque apareceu uma cambada lá né Mais pra frente Eu faço esse de 10 Ah é Tem um baú ali Vou voltar ali pra pegar Eita Vamos acelerar aqui Deixa eu dar o combo Ai 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 Nem ele ficou. Jeep Diver. Epa! Ah, só você? Acabou. Meu Deus, calor. No jogo deve estar também, né? Estão num deserto, mas nossa. Tô fritando aqui. Aê. Aí agora chegamos em Dumb. Que nome de lugar, né? Está meio quieto. Onde está todo mundo? Eu ouvi dizer que muitas pessoas estavam trabalhando aqui. Mas eu com certeza não os vejo. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Hã? Ah, o bombadão ali. É, me desculpe. Nós queremos ir para o outro lado do rio. Podemos passar? Claro, você não precisa da minha permissão para fazer isso, mas... Ahn... Espere. Não me diga que você não sabe o que está acontecendo. Oxe! Ouviu isso? É um dragão que está ali embaixo. Esse dragão vive ali no pântano, entre aspas. Normalmente ele nada perto, né? Da superfície e não... É... Atrapalha ninguém. Mas por alguma razão ele está agindo realmente louco. Ele está agindo muito estranho, né? Todo mundo ficou com medo que ele quebraria, né? A passar... O portão. Então eles correram. Estou ligado. Você pode cruzar se você quiser, mas tome cuidado. Entendeu? Tá. Obrigada, senhor. Nós vamos. Certo, então vamos lá. Então tem um dragão que está loucão, né? E aqui tem bicho também. Interessante, né? Adiós. Ah, agora começou a musiquinha. Estava muito silencioso. Descemos as escadas. Descemos a escada aqui de dentro, né? Aqui temos uma porta trancada. Só tem... Acesso do pessoal. Então a gente dá a volta aqui. Olha o porcão. Conversar com ele. Eu sei que é perigoso aqui com o dragão e tudo mais. Mas eu não tenho nenhum lugar para ir. Isso é o cúmulo do nada para fazer. É que nem quando seu amigo... Ô, vamos para o lugar? Você não quer ir. Mas a mão não tem nada para fazer. Ah, então vamos. É. É mais ou menos assim a situação do Pelégo ali também. O que que você está fazendo com essa bosta dessa boia, rapá? Vai nadar no Lamassal, é? Quem são vocês? Estão procurando por algo? Desculpe por te atrapalhar. Mas nós precisamos ir para o outro lado. Bem, eu acho que essa moto não vai ter como cortar o barulho. Mas tudo bem. Você pode nos dizer como fazer isso? O outro lado? Vocês viram... Vocês viram todo o caminho para esse lugar para fazer isso? Bem, eu acho que não tem nada a ver comigo, né? De qualquer forma. Se você quer chegar do outro lado. Primeiramente, você tem que fechar ali. Depois cruzar o rio. Então... Depois que você estiver sobre o rio, você pode usar aquela... Plataforma. Para subir até o topo. Roupes tem a chave para isso. Vai falar com ele. Ele é um que está cabóia. Ah, sei quem é. É o Feliz ali. Você quer a chave? Sim, eu quero ir do outro lado. Quero operar a manivela. Vamos lá. Agora com a chave a gente consegue acessar aquela salinha lá. Ativa o bagulho. Que demora, hein? Para funcionar. Ah lá. Agora ele baixou para fechar. Agora a gente pode passar por ali também. É interessante. Agora nós podemos... Deve ser possível andar sobre o topo, né? Já que fechou o lugar. Creio eu que sim também. Mas antes... Ah, é verdade. Aqui ainda não dá para passar. Está certo. Ah, merda. Voltei. Ah. Subir lá a escadita do Enuevo. É impressão minha ou agora eu estou jogando com o Ryu? Não, não. Não é impressão não. Agora é com ele mesmo que eu estou jogando. Pegar o item aqui. Caso você não catou a espada dos bandidos. Essa é uma espada melhor do que a merdinha da faca que você tem. Já era. Deixa eu equipar a coisa melhor já. Isso é bom. Sabia não que eu tinha coisa melhor aqui. Deixa eu equipar todo mundo, vai. Não. Ah, é? Ah, é, mas... Isso é bom. Pode voltar isso aqui. Eu não vou precisar mais daquilo ali por enquanto. Não, eu não vou trocar a capinha que é ela que dá o counter. Até aqui, Brutus. Ah. Oxe, três. Uma vai. A outra foi quase. Oh, merda. Vai bater nos três. Au. Estou com uma espada melhor agora, chora bem. Chora é livre. Vamos lá. Aê. Tô perdo. Tô perdo. Ah, é, tem que abaixar essa aqui também, né? Então tá certo. Só que pra abaixar essa tem um outro esquema. Vamos entrar aqui. Abaixa. E aí, vídeo tá ficando grande. Daqui a pouco vai dar minha hora. Vou ter que parar. Só que não tem um save aqui dentro. Vou captar esse item. Vou sair da cidade. Vou usar já o acampamento. Recupero todo mundo. E aí eu salvo. Aí eu deixo daqui pra frente pro próximo. Vamos lá. Esse lag é do próprio jogo, viu, gente? Não é emulador, não. É queda de frame do jogo. Toma. Esse povo é trabalhador, filho. Trabalha na roça. Então, pô, dignidade. Bom, então. Vou acampar aqui pra fechar o vídeo. É isso, galera. Obrigadão por vocês terem visto, então, nessa parte. Agradeço vocês. Bom, dá o feedback aí, né? Se possível. Dá um gostei se você gostou. Se você não gostou. Bom, então, dá não gostei. Mas falo por quê, né? Com todo respeito. Pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. E é isso, então. Aguardem as seis. Em breve, ela deve estar saindo aí. Falou, galera. Calm forever. Até o próximo vídeo. Falou. Deixa eu dar uma descansada agora.